A estela, a palpeira, a estela, a palpeira, a estela, e pare, 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 pare Eu sei, eu sei, que você quer ver comigo, eu tô jogando só porque eu sei o que Você pode continuar com a pentruva, pare, 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 pare A estela! tu vai tomar tu, faz uma pirocada, pa aurau, pa aurau, mar nopropo ca, pa aurau, pa aurau, pa aurau, pastele, hum, mande, hum Deze razão, o mar nopropo ca, pa aurau, passa, ótima, hum O que é que éuno bate? Só ó Então o como vai tomar Uma peruca O que o que vai te da ser? Te dá peruca Da palveira Estela, na palpeira Estela, que pare, pare, pare Eu e o seu sei Estela, que o seu amigo É só que jogando Só porque o seu amigo Estela, vai tomar Estela, mirocada Estela, vai tomar Estela, vai tomar Estela, mirocada Estela, vai tomar Estela, vai tomar Estela, vai tomar E o que vai te cacete da peruca? E o que vai te cacete da peruca?